Olá amigos do Mundo Áfia, chegamos à apoteose, a festa dos campeões da Copa Áfia Alagoas 2023. Então pessoal, agora a parte da Copa Áfia, muito divertido! Chegamos ao final desta semana mágica aqui no Caribe Brasileiro, que vai deixar nas nossas memórias muitas histórias, muitos amigos e muita alegria. A toda semana nós fizemos muitos amigos. Muito obrigado por que todos estão aqui e obrigado por que a Alemanha está aqui. Obrigado pessoal! Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal no YouTube, peço que acesse e entre no Áfia Soccer no YouTube e no Instagram. Hoje nós batemos o nosso recorde, tivemos no jogo entre Minas, Brasília e Nippon, 10 mil pessoas assistindo o jogo, mil likes. Queria agradecer a vocês porque realmente é uma marca que nós estamos comemorando muito e aqueles que ainda não estão nas nossas mídias, peço por favor que nos deem essa moral e entrem no canal. Por favor, pessoal, inscrevam no nosso canal no YouTube. Hoje nós temos um recorde, 10 mil pessoas no Nippon contra Minas, Brasília. Bom, essa Copa, ela é dedicada, troféu de campeão é dedicado ao José Carlos Abi Farage, o Turco Fará, que é um imortal da Áfia, faleceu em julho. Nós temos aqui os filhos dele. Então o troféu de campeão vem com o nome de José Carlos Abi Farage. Muitos de vocês conheceram essa figura que muito nos incentivou no início e que virou uma das grandes lendas da Áfia. Eu queria agradecer a Secretaria de Turismo do Estádio Alagoas na figura do Paulão, que é o nosso padrinho na Copa. Por favor, aplausos ao Paulão, vou pedir. Também queria os aplausos de vocês. Agradecer a Secretaria de Esporte, o Silvio e o Paulo, que estão aqui também. Aplausos à Secretaria de Esporte do Estádio Alagoas. Queria que todos vocês aplaudissem ao Eduardo, que é o diretor do Hotel Vila Galé. Pegou um desafio enorme, um hotel novo, num local, ainda que não tinha sido desbravado. E essa semana nos tratou com muito carinho, com muita atenção. Ao Eduardo do Vila Galé e a toda a equipe, o aplauso do Mundo Áfia. Eu disse que tinha concluído, mas faltou uma peça fundamental para a estrutura e para o sucesso desse evento aqui no Caribe Brasileiro. Nós não conhecíamos a empresa, mas eu posso dizer para vocês, de boca cheia, que é uma das melhores empresas do Brasil. A empresa WS de receptivo está aqui com o nosso Valdir. Aqui o aplauso ao Valdir. O diretor do transferro do WS, VS Transfer. Aqueles que vierem para Alagoas, podem procurar o Valdir e a sua equipe, que serão muito bem tratados. Eu, já na semana que vem, já vou procurar o Valdir. A meros devaneios tolos, a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. A miúde. Eu vou te jogar no pano de guardar com fé. Bom pessoal, antes da gente começar, aqui na edição de Alagoas, nós tivemos muitas famílias e nos últimos quatro anos não tivemos o número de crianças que estiveram essa semana conosco aqui. Então, nós fizemos uma Olimpíada Kids e tivemos a participação de até 35 crianças. Então, antes da gente começar para valer, eu queria chamar aqui no palco as crianças, com o aplauso de vocês, as crianças que participaram da nossa Olimpíada. Vem receber a medalha da Áfia. Olha para a foto, todo mundo olhando. Aos campeões da Olimpíada Kids. Parabéns. Agora é para valer. Agora começam os prêmios aqui na noite dos campeões. Nós vamos começar com as Olimpíadas da Áfia. Pegaram fogo aqui, 16 modalidades. Eu vou chamar aqui na frente para entregar o prêmio para os campeões por modalidade, o Eduardo, diretor do Hotel Vila Galé e o Vitor, se estiver por aqui também. Eduardo, o aplauso de vocês, o nosso Eduardo, diretor do Hotel Vila Galé Lagoas. Vamos começar as modalidades. O aplauso de vocês. Quem levou o pôquer foi o Plastin de São Paulo, Rogério. Pocameista, ao São Paulo, Plastin. A dança. Quem levou foi o Respeito e Igualdade do Rio Grande do Sul, Alex e Denise. Mas a dança foi o Respeito e Igualdade do Rio Grande do Sul, Sud Brasília. Fute Mesa. Quem levou foi o Colorado do Paraná, Chiba, Pastor e Lucas. Kishi Fussball, Chiba, aos Colorado, Curitiba. Na tranca. Deu Colorado de novo. Mari Odete Emerson. Vida Colorado by the Carter, né? Carterspiel. Carauquê. E deu Manezinho da Ilha, Milene Bandeira. Vai de Carauquê, comam aos Manezinho Santa Catarina, ao Sud Brasília. Corrida de revezamento. E ganhou a Ípica de Campina. Laufa Estrecha. Hátete a Ípica aos Campinas que võem. Bianca, Valdemir, Théo e Matheus. Tênis de Mesa. Ele de novo. Representando Itaúna. Léo Fajardo. São 20 balas. Rintananda. Léo Fajardo by Tich Tênis. Bebolim. Quem levou foi o Texon da G Capital de São Paulo. Jair Veide. Nascinuca. Minas Brasília Tênis Clube. Vai de Sinuca. Minas Brasília. De Ciri Wesley. Tênis. Manezinho da Ilha. De Santa Catarina. Cadu. De Gali. E Crom. Vai Tênis. Vida Manezinhos. No truco. Quem levou foi o Banespa. Paulo Akira e Vladimir. Beat Tênis. Colorado. Gabriela e Rafaela. Vai Beach Tênis. Vida Colorado. Mais tarde. Dominó. Nippon de São Paulo. Tetsu e Valdomiro. Vai Dominó. Tem a panha, Rathcafona. Tetsu. Valdomiro. Folei de Praia. Deu Colorado. João Luiz. Laudei. Pastor. Gabriela. Rafaela. Ibrei. E no futebol. Quem ganhou o futebol? De novo. Colorado do Paraná. João Luiz. Laudei. Tetsu e Valdomiro. Colorado. Vida Gavona. Pastor. Gabriela. Rafaela Ibrei. E no futebol. Colorado também. Pastor Lucas José Renato Ijiba. Aplausos aí, por favor, aos campeões olímpicos. Strand Volleyball. E a nossa última modalidade, os dardos, o nosso estreante, direto de Minas Gerais, representando Santos e Rocha, o nosso querido Dalsi. Aplausos. Aplausos para o Dalsi. Aplausos para o Dalsi. Aplausos para o Dalsi. Dalsi. Santos e Rocha. Aos Minas Gerais, pelo Horizonte. Pessoal, aqui estão os campeões por modalidade olímpica. Um grande aplauso para todos eles. E vamos à foto oficial. Com você, Nelsinho. Aplausos para o Dalsi. O mestre da Olimpíada de 16 artes. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de... Pessoal, vou pedir para sentar. Nós vamos agora premiar os campeões gerais da nossa Olimpíada Áfia. Vou chamar aqui os representantes para receber os troféus. Vou chamar aqui o Pinheiro, que é o gerente da recepção, e o Eduardo, diretor do Hotel Vila Galé, para receber o vice-campeonato na Olimpíada Copa Áfia Alagoas 2023. Manezinho da Ilha, 60 pontos. E a vice-meister da Olimpíada. Manezinho. Manezinho, com 60 pontos. Pega a mão. Pega a mão do Pinheiro. Pega a mão do Pinheiro. Parabéns ao Giba. Parabéns. Aqui do seu lado. Receba das mãos do Eduardo. Troféu. Foto oficial. Cadê a foto? Cadê o... Grande Giba. Copa. Únculo do Marroco. Pessoal, chegou a hora da gente premiar os doze atletas que mais se destacaram na Copa. De um grupo de quase quinhentos são selecionados doze atletas. O melhor goleiro, o melhor jogador e o artilheiro de cada categoria. Então nós vamos começar a premiar e eu vou chamar aqui no palco para fazer a entrega dos prêmios dois imortais do mundo Áfia. Queria chamar aqui o imortal Nestor Lodete de Florianópolis. O outro imortal da noite. É o Adilson Sissa do Jaraguá. Grande Sissa vem aqui. O outro imortal é o Sissa. Para completar a entrega de prêmios e entregar ao artilheiro nada melhor que ele. O aplauso de vocês, Mirandinha. Agora vem o Mirandinha, o primeiro jogador do futebol em Inglaterra. Vamos aos goleiros. Na categoria Silver, 45 mais. O melhor goleiro da Copa foi o Alcimar do Pontanegra. Agora vem o melhor jogador da Copa foi o Alcimar do Bar. E agora vem o melhor jogador da Copa foi o Alcimar do Bar. Brasília Tênis Clube, Osmair. O melhor jogador da Copa foi o Alcimar do Bar. Minas Brasília Tênis Clube, Rodrigo. O melhor jogador da Copa foi o Alcimar do Bar. Para aqueles que fazem a rede balançar. Os maiores artilheiros da Copa foi o Alcimar do Bar. E agora vem o Toshis Koenigui de todas as categorias. Na categoria Silver, tivemos um empate duplo. E os dois são do mesmo time. Katunda e Ediglê do Pontanegra. Amazônia, aqui ó, Ediglê, parabéns. Campeão do mundo pelo Inter de Porto Alegre. Katunda. Pega aqui os dois, aqui ó. Na categoria Gold, 50 mais. O artilheiro da competição. Direto de Curitiba. Curitiba, Luciano do Colorado. Meet Arthur, Biden Gold, categoria. Luciano. Luciano do Colorado, Curitiba. Vem tirar a foto aqui. Vem aqui na foto. Categoria Platinum, 55 mais. O artilheiro também vem do Paraná. E também do Colorado, Nando. Vem, Nando. Nando do Colorado, na categoria 55 Platinum. Recebe aqui do nosso Miranda, comentarista da TV Áfia. Aqui a foto, vocês dois aqui. E pra fechar, os artilheiros da Copa Áfia, 60 a mais. E o artilheiro foi o paulista do Minas Brasília Tênis Clube. Paulista. Bom, agora é a cereja no bolo. Os quatro melhores jogadores da Copa. Os bola de ouro. O melhor no silver, 45, Rafael do Cantareira. E a besta espira, vai categoria silver, este é a Rafael, aos Cantareira von São Paulo. Imortals, Adilson Cissa. Foto aqui. Na categoria 50 mais, gold. O melhor jogador foi o Chairo Amazonasso. Chaton von Amazonasso ist der best spiller von categorie gold. Receba nas mãos do imortal Adilson Cissa. E no 55, quem foi? Foi o Franco do Colorado. Vai de categoria Platinum, 5,5,6. Franco. Este é a Franco, aos Colorado, Curitiba. Pra fechar a nossa festa, na categoria 60 a mais. E olha que correria, hein? Nossa Senhora. É o Tonzinho. Minas Brasília Tênis Clube. E best spiller von categoria... 60 anos. Diamonds. Fui si von Minas Brasília. Tem que fazer a foto aqui. Olha, impressionante o que corre o Tonzinho. Um negócio incrível. Esses são os 12 melhores da Copa. Pessoal, aplauso. O que eu quero é você. Eu vou falar pra todo mundo. Vou falar pra todo mundo. O que eu só quero é você. Minha mãe não quer que eu vá. Na casa do meu amor. Agora é a hora da verdade. É a hora dos campeões e dos vice-campeões. E nós vamos começar premiando a categoria Diamond. 60 a mais. Então, antes disso, vou chamar aqui pra entregar o prêmio representando a Secretaria de Esportes do Estado de Alagoas. O nosso Paulo. O nosso Paulo. O nosso Paulo. Cadê o Paulo? Representante da Secretaria. Vem aí, Paulinho. É aqui. E agora, para receber o troféu de vice-campeão. Categoria 60 a mais. Esse time que está sempre em decisão. O Nipon de São Paulo. E agora, para receber o troféu. Do top das galáxias. Aquele time que ninguém conseguiu superar. O grande campeão. Da última Copa da AFI em 2023. O Minas Brasília Tênis Clube. O Minas Brasília Tênis Clube. Vamos de Platinum 55 anos mais, foi uma final eletrizante, eletrizante, diria que foi a final do dia hoje, né? Na categoria Platinum, eu queria chamar aqui para fazer a entrega do troféu o padrinho da Copa África, Paulão, Secretaria de Turismo do Estado de Alagoa. Vem aqui, Paulão. E o vice-campeão, que estava com a mãozinha no título, faltava um minuto, mas já ganhou muito também e merece o aplauso de todos vocês, Colorado do Paraná! Bom pessoal, agora nós vamos premiar o Top das Galáxias, a equipe que chegou aonde nenhuma outra chegou, que mostrou que realmente é um time de chegada. Queria chamar aqui no palco, para receber mais uma vez este ano, o título da Copa África, o Minas Tênis Clube de Brasília! Música 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 Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais, Vamos aos 50 a mais, quem vai entregar o troféu é o Silvio, que é o dono do estádio, é o cara que organiza o estádio Rei Pelé, Secretaria de Esportes de Alagoas. Esconde Silvio, o secretário do estádio Rei Pelé, grande Silvão, chega aí, fica aqui no canto, vamos chamar aqui no palco, para receber o troféu de vice-campeão da Copa África, Alagoas 2023, categoria Gold, o Cantareira! Cantareira! De a vice-meister, por categoria Gold, Cantareira ao São Paulo! Música 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 Vamos agora! Música 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 Vai mais mais estar em desenhar Amazonasso, aos Amazonas! Mas vamos com a categoria Silver, os nossos caçulinhas, 45 anos mais, quem vai entregar esse troféu, vou chamar aqui na frente, o troféu chama José Carlos Abi Farage, quem vai entregar são os dois filhos do Fará, o Giba e o Fábio, por favor, um entrega o vice, o outro entrega, o vice-campeão da categoria 45+, para a alegria da Zona Norte em São Paulo, Cantareira! Agora é a vez daquele time que se prepara como ninguém. Fez 65 jogos, é um dos grandes campeões da história da Áfia, primeiro no ranking e ganhou de novo Ponta Negra, Amazonas! Se inscreva no T Nap roadmap 21 News da comin何ca que ele lhe faiona! E aí 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 Bom pessoal, está chegando a hora do gol mais bonito e da defesa espetacular Está no ponto? Vamos sentar todo mundo Defesa Descomo de chine para a de Fondertunia Tonzinho Ih, Zeca não cortou Tonzinho tem a chance de ampliar, Paulista ao lado Tonzinho entrou na área, fitou, bateu para o gol Everaldo Defendeu, Everaldo evitou o segundo gol Ele estava de frente para o gol na pequena área, deixou passar para se marcar Olha a chance, João Paulista invadiu a área, saiu o goleiro Que defesa linda fez o André Espetacular André, um milagre no Rei Pelé Vai ser autorizado o Serginho, uma grande oportunidade para o Gato Véio Autorizado Serginho na bola, perna direita, Serginho bateu para o gol Defesa do João Mendes Pode anotar aí, viu? Aos 27 do segundo tempo Posição normal, é legal Vem o Sven, pode sair o primeiro gol do time alemão no jogo O Sven invadiu, bateu, pegou o Taiguro Foi bem demais o goleiro do Amazon, Aço Essa bola aqui na esquerda, Alex Vieira O passe à frente, atenção, chegou Paulinho, deixou para fazer Bateu para o gol Pou, a defesa do goleirão Alex Salvando o que poderia ser o terceiro gol do Cantareira Sidney Para Léo Fajardo, dominou, vai marcar, bateu, Alex Pegou Cresceu a frente do atacante, mais uma vez o goleiro alemão Alex A bola é boa para Diruivo Vem o AG Capitão, pé na direita, para o gol No travessão Olha a sobra, batida para o gol, na trave Do Diruivo no travessão, com o desvio do Yale Depois o W10 mandou na trave Em condição, Léo invadiu a área, tem Jardel, cruzamento para o Cacau Dominou, perna esquerda, Cacau bateu Espalma-lo Defesaça desse ótimo goleiro do AG Capital Rapaz, diga ela que eu estou com muitas saudades Manda um abraço para a dona Thaís, que é a namorada do Thiago Olha lá, Ponta Negra chegou para marcar Que defesa do goleiro Tota Zé Luiz recuperou Atenção, Cantareira chegou Devoltando o Luizão Bateu Defesaça do João Mendes Sensacional, o paredão Para você rever Essa jogada ali na direita, o passe Atenção, chegou Amazon Aço Cortou a marcação Tentou O Léo Fajado pediu Sobrou Vai marcar Aí, que é de espetacular O goleiro da equipe da Ípica de Campinas por três vezes Que sequência para você rever Camisa 11 Flávio está na bola também, na perna esquerda Atenção, bateu para o gol Que defesa bonita Reinaldo O Guara Passa a bola na esquerda Para Gerson Chegou o Colorado Caprichou Levantou João Paulista Espalma Geleia Defesaça 1 a 0 do placar Rafael fez o gol E ele tem a chance Ele e o Flávio na bola Autoriza o árbitro Rafael, perna esquerda Para a bola Espalma O goleiro Lucas Que defesaça Ele foi buscar no ângulo O José Carlos Caiba Eles levaram um batuque No toque de caixa E eles iam cantando Fogou essa bola o Sidney Dentro da área Para o Léo Fajardo Bateu Espalma Marcelo Návia Ela sobrou para o Léo Livre dentro da grande área Teve tempo de dominar O espaço lhe Sobrava Ele soltou o pé na bola O Návia brilhou Nando recebe Se mexe João Paulista Nando prende Vem cruzamento Para Pastor Espalma Osmair do canto esquerdo Põe para escanteio Qual será A defesa mais espetacular Da Copa Áfia Alagoas 2023 A defesa é 1 a 0 do placar Lucas da Ípica Vem buscar aqui o seu troféu Lucas Defesaça Defesaça Como diz O nosso Edmar Pimba Parabéns Tira a foto Oficial Aqui comigo Essa eu vou com você Bora Bom Agora nós vamos para os gols Ele fez o gol de falta No primeiro tempo Ele chuta muito forte Paulista autorizado Pé na esquerda Uma bomba Pimba Gol 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 Laço Muita gente participando A bola na área Na direção do Catunda Tocou de cabeça Tirou essa bola lá de trás O Wesley Ela sobrou Predigley Bateu para o gol Golaço Que pintura Gol Recuperou Bola dentro da área Vem colorado Deixou Luciano Gol Golaço Gol Aço Do Luciano Levantamento Na marca penal Na direção do Cavalo A bola passou por ele Sobrou com Jairinho Para Giancarlo Dominou Ajeitou o pé direito Bateu para o gol É gol Gol Léo Fajardo Trouxe por dentro Aí vem com o peito Júnior Boa e a bola sobrou Vem o chute Do Cacau Pimba Gol Também era muito bom jogador Da Silva Dominou Invadiu a grande área Da Silva Foi para a finta Bateu cruzado Golaço Gol Mas não, não teve impedimento não Olha o passe Luiz Miller Frente a frente Para fazer Cortou o goleiro Vai marcar um golaço Gol Se a bola bate nas costas dele Teria entrado Com certeza Mas não aconteceu E o gol não saiu Olha o Zé Luiz Arrumou o frontal Bateu para o gol 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 Na meia para a Jardel Tenta escapar da marcação Bolão na frente Para o Léo Ele fintou O goleiro está adiantando Por cobertura Pimba Pimba Gol Fez boa opção Fez a finta Pelo setor direito Para a Sven Kubke Cruzamento na área Para arrumar o toque de cabeça Gol Grandes jogos também Jogos decisivos Que lançamento espetacular Paulista entrou na área Cortou Vai marcar um golaço Gol Do Minas Brasília Primeiro esse lançamento Fantástico para o Paulista Perdeu de 3 a 0 no primeiro jogo Quer tirar o saldo Meia lua para cima do Bob Ajeitou para o Valmir Ela sobrou para o Will Bateu para o gol Pimba Gol Respeito Igualdade Will Vamos ao gol mais bonito Da Copa Afia Lagoas 2023 O gol mais bonito é Na meia para Jardel Léo do Itaúna Ele fintou O goleiro está adiantando Léo do Itaúna Léo Estou aqui Léo Vem aqui Você vem aqui Vem tirar uma foto Comigo Parabéns ao Léo Aplausos Pessoal Estamos chegando no final Quero chamar Aqui no palco A equipe Afia Toda a nossa equipe Que esteve essa semana Com vocês Eu vou pedir Um minuto de silêncio Para vocês Por favor Essa Copa foi dedicada Ao nosso Turco Farah Nós vamos mostrar agora Uma homenagem aqui no palco Curta Antes da gente finalizar Por favor Coloca no palco Aqui na tela A língua é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o ouro Ao ver seu amigo partir E quem ficou No pensamento voou Com a lembrança Que o ouro plantou Mas quem ficou No pensamento voou Com a lembrança Que o ouro plantou Curta o seu sonho Viva a sua paixão Viva a sua paixão Tchau Legenda por Sônia Ruberti